2, 3 minutos, vamos começar mais ou menos. Eu vou desligar meu zap. Aí tem conectora. Aí está tua hija também. Aí, Sofia, minha parceira de pagode. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Sofia? Oi, boa tarde. Oi, Paulo. Bom. Vamos aí, não aguardo. Olá, Bruna, boa tarde. Aí vou me silenciar. Vou ficar cego, surdo, mudo. Ah, mira, aqui está minha irmã e meu cunhado. Olá, como estão? Olá, boa tarde. Sim, importante. Juan Alejandro. Olá, como estão? Olha, Paulo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Victoria, que chamamos? Ah, muito gusto, Victoria. Olá. Olá. Bom, me imagino que tu vas a poder ajudar a tu papá também aí, com as suas intervenções. Seguro que sim. Seguro que sim. Seguro que sim. Jorge González Matute. Olá, Victoria. Como estão todos? Poder falar, Victoria. Toda a gente não começaram. Ah, ok. Olá. Olá a todos. Saludos. Um gosto. Olá. Sejam bem-vindos. Podemos conversar aí, que eu estou organizando o Facebook. Vamos conversando, sim. Toda a gente não conversar. Vale, vale. Aqui está Leonardo. Meu amigo Leonardo. Bem-vindos. Que maravilla. Olha, grandes amigos aqui. E minha família. Minha irmãita. Minha irmãita e meu cunhado Simón. Minha irmã, que maravilla. Esa é tu mamã, que notable. Mas tu estás em casa, não? Estão em Caracas. Estão um pouco longe de aqui. Sim, isso é Caracas. Eu estou em casa de minha irmã, mas minha irmã se foi para Caracas com minha irmã. Ah, tá, 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 tá. A 300 quilômetros de aqui, mais ou menos. Perfecto. Bueno, estamos em família, então. Literalmente. Que maravilla. Acá em português se diz, te vêm a prestigiar os amigos, a família. Sim, é bonito. Finalmente. Oh, Maté. Maté, estás aí? Me escuchas? Olá, olá, Felipón. Corazón de Melón, como estás? Mucho gusto, Andrés. Hola, mucho gusto. Soy una colombianita muy apoyadora de los chamos. Ay, encantado. Qué maravilla. Encantado. No se te ve, Maté, en tu caso. No, estoy sin cámara, pero lo que necesiten, con mucho gusto. Aquí voy a estar. Eso te voy a decir, porque yo ya tengo mis añitos. Entonces, mi memoria como que me traiciona a veces. Así que, si de repente puedes acrecentar algo que se me haya ido, se agradece. Con mucho gusto. Con mucho gusto. En lo que pueda. Claro que sí. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos a ustedes, al Coronavazún y al profesor Andrés. Ay, muchísimas gracias. Encantado. Maté es una colombiana muy querida. Nos hicimos bastante amigos acá. Bueno, aparte que ella es de casa, yo no. Pero ella sí es del grupo de acá. Y ella traduce con mucha frecuencia también a los hispanos hablantes. De acá. Ay, qué maravilla. Un proyecto de fagotista. Un proyecto de fagotista. Qué maravilla. Buenas tardes, Maté. ¿Tú bien? Que se te guste. Bien-vinda. Cuánto tiempo, ¿eh? Hola, Paula. ¿Tú bien? Ótimo. ¿Qué bien? Después yo voy a mandar una notilla para usted en privado. No particular. No manda, sí. No manda. Tenemos unos asuntos a tratar. Ótimo. Ótimo. Fagotistas. Eso. Aquí en representación de Brasilia. Andrés, te voy a presentar. No sé a dónde la estás mirando. Pero la chica que se llama Sofía Koviatkowski toca fagot. Toca clarinete. Toca clarinete. Ok. Y no me acuerdo qué otras cosas más, pero es un talento. Y nosotros hicimos hace un mes y medio atrás un video bien bonito. Ella tocando y yo la voy acompañando en el segundo fagot. Muy bonito. Y se viralizó ese video. Pero te la quiero presentar para que estés atenta. Ella es un 7. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ahí, Sofía. Tú es vos. Ella es. Sofía es la mascota Corona Bascota. Sí. Hola. Ah, sí. Ella está siempre. Ella está siempre presente. Claro que sí. Encantado. Qué maravilla. Selma Gutiérrez. La más aplicada. La más aplicada. Selma Gutiérrez es tu sobrina. Mi sobrina, sí. Estamos en familia. Realmente estamos en familia. Sí, la verdad que sí. Encantado. Ahí está Selma. Pronto, Filipe. Vamos a comenzar. Hola, Lili. Está. Ok, vamos a comenzar. Yo peço colocar el micrófono en el mundo, por favor. Sí, las personas que no vayan a participar directamente, por favor, colocar su micrófono en off. En cualquier momento puede intervenir si quisiera hacer alguna pregunta, conversar alguna cosa. Lo puede hacer, pero para que no haya ninguna distorsión en el sonido, se le recomienda a las personas, por favor, colocarlo en off. Sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde a todos. Estamos conversando hoje mais uma live aqui, no Colona Bassuns. Seu nome é Bruna Bonfim. Sou de João Pessoa Paraíba. Sou fagotista na Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Sou professora de fagotas aqui no Projeto Lima, aqui no Estado da Paraíba. Hoje eu estou aqui com o Felipe de Céculo, que vai ajudar na tradução de hoje, aqui na sala do Zoom. Quem estiver aqui na sala pode enviar suas perguntas no chat, que eu vou ficar de olho. E eu chamo para fazer a pergunta. Lá no Facebook a gente está com o Isaac Soares. Vocês que estão nos assistindo pelo Facebook podem deixar suas perguntas aí nos comentários, que o Isaac vai enviar para mim. E eu passo aqui para o professor Andrés. Ia cair no microfone aqui, gente. Meu Deus. Hoje nós estamos recebendo o professor Andrés Vieira, que ele é um fagotista venezuelano, nascido em Madrid, Espanha, formado no Sistema Nacional de Orquestras da Venezuela, fundador da Orquestra Jovem de Lara e da Orquestra Sinfônica de Lara, onde atualmente eu ocupo o cargo de fagote principal. Além de outras e outras atividades que ele desenvolve, a gente vai saber um pouco mais sobre a vida dele e a trajetória profissional dele e os trabalhos que ele desenvolve atualmente e aqui hoje, nessa live do Coronabações. Eu quero desejar boas-vindas ao professor Andrés. E vou pedir agora para o Felipe traduzir. E vou ficar de olho aqui, tá, pessoal? Perguntas pelo chat. Seja bem-vindo, Andrés. Que seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Andrés. Muito obrigado, Andrés, então. Muito obrigado, Andrés, então. Muito obrigado, Andrés, então. Eu vou pedir que todas as pessoas que creem... Desculpa, em português agora. Se vocês acharem que tem momentos que eu preciso traduzir, por favor, avisem. E aí eu já vou começar, então, a traduzir. Tem muita coisa na fala em espanhol, sobretudo do Andrés, que vai ser dispensável. Não vai precisar de tradução, eu acho, pelo menos, né? Para ficar tudo mais didático também. Andrés, te dou a bem-vindo. É um grande, 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 grande prazer tenerte aqui. Eu sei que tu és uma instituição na região latino-americana, não somente na Venezuela. Então, que seja muito bem-vindo, se senta em casa e começamos. Ok. Muito obrigado, sobre todo, a Bruna, por ter me convidado, a Corona Basun, que me parece que é uma iniciativa fabulosa, de estar unidos, os fagotistas, por esta vía maravilhosa de tecnologia, que permite que estemos muito juntos, aunque estemos muito lejos. Eu estou encantado de estar aqui, e, bueno, quero conversar com vocês acerca de um pouco do que eu fiz, do que estamos fazendo, e, bueno, atender, por supuesto, todas as suas perguntas, que com muito gusto, eu responder as suas perguntas. Ok. Ele está muito agradecido pelo convite da Bruna. Ele vai tentar falar, então, sobre algumas coisas que ele costuma fazer lá na Venezuela e ser uma possibilidade muito boa que a Corona Basun provê para nós, fagotistas. Primeiro, Márcio Andrés. Alô? Dale, Andrés, é contigo. Ah, bueno, bonitimo. Bueno, este, no sé que puedo empezar. Quero que siempre hay que empezar por por qué empecé con la música y por qué soy fagotista. En mi caso fue algo realmente muy, como muy lógico. Yo vengo de una familia de músicos, este, desde hace mucho tiempo. El, mi abuelo paterno era músico, tocaba claiinete. Y mi abuela materna, ella, aunque no era músico formado, pero ella cantaba todas las óperas y todas las taxuelas. Era una, una, una cultura muy, muy grande. Mi padre, este, el guitarrista Rodrigo Riera, eh, por supuesto, llegó la música, eh, a todo, a toda nuestra familia, y, y siempre, eh, bueno, en su carrera, por eso que yo nací en Madrid, porque mi madre, que es española, señora que ven allá, este, mi madre, Julia, que Dios la bendiga, este, ellos se conocieron en Madrid, y nosotros nacimos en Madrid, España, e hicimos, ahí empecé mi, 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 mi primera, mi primer contacto con, con la música. Pero, como les digo, la música siempre fue parte de la familia, este, mi, bueno, entre mil cosas, mi padrino bautizó de salir yo día, y, y siempre estuvo la, la música muy presente. Estando en, en España, por supuesto, a mi mamá le dicen, este, los, los amigos le dicen que, bueno, que por qué nosotros no estudiamos música, tengo un, un padre músico, ¿no? Y qué tal, lo lógico. Y entramos todos al conservatorio. Tengo, este, cuatro hermanos, mi hermana mayor, María Josefina, que está allá, que es una gran cantante de opera. Tengo a mi hermano Rubén Julio, que es un gran guitarrista, vive ahorita en Guayaquil. Este, mi hermano Juan José, que fue violinista mucho tiempo, pero es ingeniero de sistemas y vive ahorita en Madrid. Y, y estoy yo, ¿no? Entonces, nosotros, eh, estando allá en Madrid, bueno, mi hermano menor sí nació aquí en, en, en Venezuela, pero estando allá en, en, en España, empezamos en el Real Conservatorio de Música y Reclamación de Madrid. Y ahí empecé muy jovencito, tenía siete años, y una cosa, yo lo, yo lo pongo porque fue muy curioso, porque en esa época era difícil que, que entrara con, con esa edad tan joven al conservatorio. Pero gracias a que mi padre tenía ya una, una trayectoria, y dijeron, bueno, seguramente si es hijo de Rodrigo, este, es posible que se porte bien, que no rompa las cosas, que no juegue con taquitos, y que, que atienda las clases, ¿no? Este, no sé si va bien hasta ahora, Felipe, o quieres traducir. ¿Aló? No, no te oigo, Felipe. No te oigo, Felipe. ¿Tú me oyes, Felipe? Ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que yo lo tenía silenciado. Te recomiendo que le hables un poco más lento solamente para que no haya tanta necesidad de, de parar. Así yo no necesito, todas las personas están riendo ahora, de hecho, para que no haya necesidad de traducir. Ok, yo voy a traducir más o menos lo que has dicho, más o menos. Dice, ok, él, o Andrés, él viene de una familia de músicos, ¿no? O avó dele era músico. A su avó también cantaba óperas, sarsuelas, ¿no? Típica música da Espanha. O pai do Andrés, o Andrés era violonista, ¿no? Os pais deles se conheceram em Madrid e lá ele teve o primeiro contato com a música, ¿no? E dos pais nasceram também, mas são quatro irmãos, todos são músicos. E o Andrés mais ou menos se estudou, en Madrid, onde foi que começou a estudar música? Dale nomás, Andrés. Ok, bueno. Bueno, entonces, disculpen que hablé un poquito rápido. Estando en Madrid, sí, comencé muy joven, a los siete años, a estudiar solfeo en el Constitucional de Madrid. Para mí era, 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 era una, una experiencia maravillosa, porque, eh, primero, el edificio era, era inmenso, era muy bonito. Era, en esa época funcionaba en el palacio que queda en, en ópera, ¿no? Era un palacio real. Y los compañeros, eh, eran, eran de diversas edades. Eso también me, me causó a mí una, una impresión muy agradable. Tenía personas que para mí eran unos viejitos que tenían veinte años. Este, eh, y tenía personas, este, de, de diez, y de, y de once. Allí empecé mi, mi formación musical, de la mano del profesor José Ferrandi, un gran músico español, pianista, y compositor. Y con él estudié solfeo. Es, es curioso porque las clases en el conservatorio eran tarde, era en la, a partir de las cinco, seis de la tarde. Y yo venía de, de mi colegio y me iba corriendo en metro para allá, eh, un poco negociando si veía meteoro en la televisión o iba a mi clase de, de solfeo, ¿no? Y, pero la pasé realmente muy bien. Eh, junto con esto estudié también, eh, parte de las materias para, para esta época era conjunto coral, que era simplemente, eh, eh, estudiar y cantar en coro para agudizar el oído, para esas cosas maravillosas que tiene el, el participar en un coro. Era parte de la tradução. E, bom, Felipe, tu me dizes quando pares ou se se vai escutando bem. Ok. Há uma pessoa aqui, no grupo, que é Katerine, que tem uma facilidade de retenção e de aplicá-lo aqui, que é fantástica. Porque, lamentablemente, não fala espanhol. Ela seria perfeita para ela. Pero vou traduzir mais ou menos o que has dito. Diz que, estando em Madrid, ele começou com sete anos a estudar sofejo. E ele ficou encantado morando lá em Madrid com o prédio, que era o Palácio Real. de Madrid, que ele amava o prédio tão bonito que era. E lá ele começou os estudos dele com José Ferrandi. E as aulas começavam normalmente às 5 da tarde. Ele tinha, como criança, sempre uma vontade também de assistir TV, alguns programas de desenho, por exemplo, como Meteoro, por exemplo, que era muito popular. Então, ele fala que, como criança, você tem esses interesses, mas depois, então, ele negociava para ir depois ter aulas no teatro. E o que ele também sempre teve um desejo, né? Ele prestava muita atenção na cultura do coral também. E ele fez bastante... Se educou nisso do ensamble coral. Dale, André. Ok, perfecto. Bueno, nessa época em Madrid foi realmente maravilhosa e meus estudos musicales foram realmente muito sólidos, porque este senhor José Ferrandi, que ele perdia a pista, não sei onde estará agora, mas era um grande pedagogo. E com ele aprendi o que é apreciar a música, apreciar o solfeo, esse tipo de coisas. Porque eu era muito jovem, eu tinha sete, oito anos. Isso terminou com ele. Quando eu tinha 11 anos, já nos vinimos para Venezuela. E nos mudamos toda a família para Venezuela, né? Porque já naquela época, já papá conseguiu estar aqui, estacionado em Venezuela, com tranquilidade. E nos vinimos, mais ou menos, como em 74, por aí. Vinimos a Venezuela. Em esa época, quando chegamos a Venezuela, estuvo um tempo que, pedindo a ver o que facia com a música. Sempre a música estuvo na casa. E meu irmão maior, Rubén, ele já venia graduado do Conservador de Madrid de guitarrista. E se graduou muito jovem também. Minha irmã também estava estudando no conservador, e ele faltava muito pouco para graduar como guitarra. Porque a guitarra foi o instrumento que, lógicamente, nós começamos a estudar. Minha irmã era um guitarrista e era como obvio. E todos estávamos como nessa linha de estudar guitarra. E a guitarra é um instrumento maravilhoso, é muito difícil, además. Quando chegamos a Venezuela, junto com a minha formação do colégio, que é super importante, começamos a ver a formação musical. Minha irmã, Rubén, já trabalhava na Escola de Música, o que se chamava naquela época a Escola de Música de Barquisimeto, como professor de guitarra. E eu comecei a estudiar com ele, guitarra, junto com meu pai. Não sei como vamos aí, Felipe. Sim, o único que se me vai esquecer é o nome deste professor em Venezuela, de guitarra. Bom, em Venezuela foi meu irmão Rubén e meu pai Rodrigo. Rodrigo Guerra. Bom, perfeito. Nessa época em Madrid, que ele lembra até agora como uma época maravilhosa, os estudos dele foram muito sólidos. O professor era um grande pedagogo. Acabou os estudos dele com 11 anos e voltou para a Venezuela com a família, mais ou menos no ano 74. Quando voltaram para a Venezuela, eles quiseram saber o que eles iam fazer com a música, aquilo que eles sabiam fazer. Aí o irmão dele, Rubén, que ele tinha se graduado também como violonista, que é o instrumento popular na família dele. Aparentemente todo mundo toca. A família dele se preocupou, então, com a educação musical dele. Bom, então, já estando em Venezuela, começou a minha busca por a música. E justamente nessa época, a mediados dos anos 74, 75, se criou em Venezuela o sistema de orquesta de mão do mestre José Antonio Abreu. Isso foi um grande cambio para a Venezuela em geral, puesto que deu a possibilidade de que os jovens tiveram acesso a pertenecer a ensambles orquestais. Sim. Ele voltou, então, mais ou menos para a Venezuela no ano 74, 75, justo no ano em que na Venezuela é criado o famoso sistema de orquestras, que é criado pelo maestro Abreu, muito famoso mesmo, que era um conceito revolucionário para aquela época e que permitia que jovens músicos pudessem pertencer a ensambles musicais. Perfeito. O que sucedia é que para a esa época había muchísimos e muito bons estudiantes de música, mas havia poucos sitios onde puderam ejercer, porque havia poucas orquestras. O país ainda não tinha essa capacidade que tinha agora. Hacemos assim, Felipe, te parece? Digo orações... Sim, me pareceu bem. O que acontecia naquela época é que não existia muitos lugares, né? Tinha pouquíssimos lugares onde tocar, onde se mostrar. E nessa época o país não tinha aquela capacidade que hoje tem. Vale. Perfeito. Então, em Marquisimeto, em minha cidade, Marquisimeto, dentro da escola de música, da iniciativa do mestre Héctor Gutiérrez Cortina, que era um uruguai que veio a Venezuela, de sua ideia e da sua conexão com a amizade que ele tinha com o mestre Abreu, se começa a criar uma orquesta de jovens aqui em Marquisimeto. O último, o último, se cria... Uma orquesta de jovens, uma orquesta juvenil aqui. Ok. Em Marquisimeto dentro da escola de música e dentro... Ah, em português, desculpa. Em Marquisimeto, dentro da escola de música de Marquisimeto e pela iniciativa do maestro Héctor Gutiérrez e a amizade dele com o maestro Abreu, cria-se, então, a orquestra jovem, que é aquela que é conhecida até hoje. Sim? Ok. Perfeito. Mi irmão Rubem, que trabalhava na escola de música, me anuncia que, bueno, que se está criando uma orquesta, uma orquesta sinfônica, para mim era algo totalmente novo, porque minha relação com a música era apenas com a guitarra ou com associações de pulso e puga, como estudiantinas ou esse tipo de agrupación. Então, ele me disse que ia a esta reunião que se reuniam os chicos para tocar e o maestro Héctor Gutiérrez Cortina, depois foi um grande amigo quase como de a família, ele me disse, bueno, há instrumentos disponíveis, está ovoe e o fagot. e eu eu disse, bueno, não sei o que será, para mim não tinha muito sentido, e digo, bueno, vou ver com o fagot. E quando escutei a primeira vez o fagot, foi como amor a primeira vista e seguimos juntos, eu acho que por sempre. Listo? Sim. Eu não sou tão rápido como a Helena. ele fala que o irmão dele, o Ruben, anuncia que existiam uma orquestra de jovens que estavam se criando naquela época e o Andrés tocava violão, aí o irmão fala para ele que é para ele assistir numa reunião daquela criação, daquela orquestra e que naquela orquestra existiam instrumentos disponíveis como, por exemplo, o boé e o fagote, o que para ele não fazia muito sentido entrar e tocar com ele. Mas quando ele ouviu o fagote pela primeira vez, ele falou que foi amor a primeira vista, evidentemente. Todos nós fazia um fenômeno. foi maravilhoso e naquela época é que me inicia no fagote o gran maestro Adolfo Gómez, um fagote colombiano, que era quem venia por o sistema a dar clases em Marquisimeto. Con ele comecei a estudiar e, 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 essa relação com o sistema foi bem, bem bonita e aí fiz grandes amigos e fizemos grandes, grandes coisas, grandes coisas aí. Con respecto a, a, a evolução de, 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 e, 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 bueno, tuve que buscar, este, outro, outro, outra forma de como, como formarme mejor. E, por isso, empecé uma relación bem interessante com a Nancy, com a Nancy que é que, 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 venia de Estados Unidos e foi quem me iniciou na construção de caña. Bueno, no sei se se até aí e logo seguimos. Si, eh, é, muito interessante o que me contas aí. Ah, sim. E, ok. é, na vista, si. então, entrar naquela orquestra pra ele foi maravilhoso. É lá que ele se inicia como fagotista. Também toma aulas com o professor Adolfo Gomes, que é colombiano, quem dava aulas de fagote lá em Embarquecimento. E, com ele, então, ele começa os estudos. Na orquestra ele faz grandes amigos. A orquestra foi crescendo de uma forma aparentemente muito grande. Então, ele, pra poder competir com os outros também que entravam, ele procurou formas, então, de melhorar. Aí é quando ele parte pra Caracas, né, pra estudar com Nancy Goerys, que é uma fagotista muito conhecida lá dos Estados Unidos até hoje, formou muitos fagotistas. e é ela quem dá a paleta pra ele. Sim. Perfeito. naquela época, eu viajava a Caracas para receber clases com Nancy e me acuerdo que a primeira vez que Nancy me pergunta bueno, tu haces caña? E digo, não, então, suelta o fagot, me dijo ela, suelta o fagot e imediatamente empezamos a fazer caña e foi uma coisa maravilhosa. Naquela época, então, ele tomava a aula com a Nancy Goerys, mas a primeira coisa que ela fez foi perguntar pra ele, e aí, você faz paleta? E ele falou, não. Então, larga o fagote que é isso que a gente vai aprender primeiro. E, bueno, com ela aprendi a técnica de como fazer caña. Para a época, eu comprava cañas de um fagotista alemão, Andreas Hombach, que eram umas cañas muito famosas e esse construtor, eu perdi um pouco a pista, mas eram umas cañas rojas, por isso que minhas cañas são rojas também, homenagem a Andreas Hombach. Antigamente, ele, assim, foi com ela, com Nancy Goerys, que ele aprendia a técnica de fazer paleta. Antigamente, ele comprava paletas de um consultor alemão, fagotista alemão, não entendi muito bem o nome. Andreas Hombach. Andreas Hombach. E ele perdeu o rastro daquele construtor, mas eram paletas muito boas, muito populares naquela época. Bueno, seguindo com essa época com Nancy foi maravilhosa, e depois me pongo a estudiar no Conservatorio Simón Bolívar de Caracas, de la mano de quem é o meu mentor, que é o maestro Filiberto Núñez, com ele terminou a carreira de fagot. Fantástico. depois, então, ele começa a estudar no Conservatório de Caracas com Filiberto Núñez, que não é outra pessoa que é o pai do Gustavo, Gustavo Núñez, grande pessoa mesmo. Sim, realmente, o maestro é uma maravilha, eu considero mais que um maestro, como um padre de vida. E, a parte disso, este conservatório é o conservatório do sistema, ou seja, o sistema foi como um eje transversal para toda minha formação com o fagote. Sim, efetivamente, ter conhecido o Filiberto Núñez é uma coisa que catapultou, impulsou, impulsou a carreira dele, era o jeito dele, até hoje, é como se fosse de um pai. E o último que me dijiste? O sistema? Simón Bolívar é um conservatório do sistema de orquestra. Então, o sistema sempre foi presente em toda minha formação. O sistema sempre tem estado, o sistema como orquestra, sempre tem estado presente na vida dele. Claro, essa oportunidade de estar em Caracas, por suposto, veias grandes fagotistas e veias grandes orquestras tocando. junto com isso, já em Barquisimeto se criou a orquestra juvenil com a que fizemos vários viajes a Brasil e, bueno, tudo se seguiu evolucionando. Em Caracas, deve ter sido muito legal porque em Caracas naquela época até hoje, não só naquela época você recebe sempre grandes músicos, grandes fagotistas na época que ele fazia parte daquela orquestra em Barquisimeto e com essa orquestra ele fez várias viagens entre elas para o Brasil. Bom, vou falar um pouco sobre como evoluí a orquestra juvenil depois se convirtiu na orquestra sinfónica da Lara, uma orquestra profissional e na qual todos os que integramos essa orquestra construímos esse sonho de ter uma orquestra profissional em nossa cidade. Por supuesto, sempre com o apoio do mestre Abreu do tema que era quem nos proveia de os conhecimentos e dos diretor desse tipo de coisas que necessitam na orquestra. Pouco a pouco aquela orquestra de Barquisimeto foi se transformando numa orquestra enorme que hoje é o nome de Sinfônica a Jovem de Lara, Orquestra Sinfônica Jovem de Lara e sempre sobre a mão do mestre Abreu. Para vocês saberem mais sobre o Abreu para que vocês não conheçam foi provavelmente a pessoa mais importante que existiu na Venezuela. Nem sei se estou falando bobagem porque como é um outro país mas é muito importante na vida da Venezuela se não o mais importante provavelmente. Sim, o mestre Abreu teve uma grande visão. Ele teve uma formação muito sólida em duas coisas. Primeiro, ele era um músico profundamente formado, era organista e com uma formação muito profunda e aparte tinha um doutorado em economia. Então, essa combinação e sua mente muito brilhante fez esse sistema de orquestra que é realmente uma maravilha para todos os venezolanos e eu acho que para todos os que temos contato com ele. o mestre Abreu Abreu era um grande visionário ele tocava órgão também tinha um doutorado também em economia então essa combinação de conhecimento de informação foi que permitiu dar impulso então toda aquela movimentação do que é o sistema e hoje. Bom, nessa época por suposto a orquestra cresceu a orquestra sinfônica de Lara e paralelamente empieza minha inquietude por a construção de las cañas mais ou menos depois de que eu estude com Nancy isso foi nos anos 80 e empiezo a ver que a caña alemana para essa época era uma caña que sonava muito muito bonito mas era um pouco difícil para fazer sonidos agudos. Nessa época nasceu também ele uma inquietude pela construção de canhas de paletas e ele percebe que a paleta alemã era muito rica em som mas era muito difícil para chegar nos agudos. de canhas de canhas mas eu queria de os dois mundos, queria algo queria essa riqueza dos armônicos de la caña ancha, mas também queria a facilidade da caña gula. Por isso que minha construção, minha modelo de construção é uma união dessas duas escolas, onde você pode ter essas duas possibilidades. Não obstante, a construção de paleta americana é uma paleta muito mais fina, tem menos madeira do que a alemã, então permite uma facilidade dos agudos, mas ele tinha na cabeça tentar combinar os dois mundos, os dois tipos de paleta, o timbre alemão com a facilidade da área americana. E foi isso que ele aparentemente atingiu. Sim, e isso é realmente o que me ha gostado muito, me dá muita satisfação, porque minhas cañas são um pouco ancha, eu uso orma 1A e 2, mas seu cuello é um pouco mais redondo, e permite que tenha mais corpo, mecânicamente, mais agarre, para que quando você vai aos agudos, a caña siga vibrando, então, não se aborde. Então, você tem essa facilidade. Essa é a minha ideia da construção da caña. Explícame, por favor, de novo, porque me perdí em 1A e em 2, me digiste, essas são as tuas formas, as formas, e depois em o cuello. Claro, eu uso orma 1A e 2, de Rigger, sim, onde, mas o cuello de minhas cañas é um pouco mais redondo, redondo. Isso permite que, mecânicamente, quando você faz os agudos, tenha um pouco mais de agarre e ela siga vibrando nos agudos com facilidade. Então, eu busco essas características, porque a caña americana é toda muito redonda e muito flaquita, e, então, a caña alemã é muito ancha e, se você se dá conta, o cuello alemão é muito aplastado. Então, eu logré fazer uma caña redondeada com uma pala ancha, com bastante material, com uma caña paleta bem ancha. Ok. Eu acho que deu até para entender, não sei se vou precisar traduzir aquilo, mas faz, tem uma diferença, né, entre a paleta alemã e a paleta americana. A paleta é mais chata, mais redonda, dizes tu, no cuello, ou seja, no primeiro alambre? o alemã é mais aplastado. Mais aplastado. Ok. No primeiro alambre, justamente, a paleta alemã é muito mais ovalada, e na americana é mais redonda, o que permite que os agudos, efetivamente, mais redondos, no primeiro alambre, fica mais fácil você chegar nos agudos. ele usa a forma, um A e dois da rígula. então, fíjate, o modelo de Miss Caña é um pouco mais redondeado aqui. Aqui eu te vou pedir um favor, como tu já estás chegando em uma parte técnica, justamente, e eu tenho que cranear para poder traduzirlo, muestralo tal qual, demórate todo o que queras, porque eu acho que se vai entender fácil o que tu estás dizendo. Perfecto. Bueno, este, aí, o que estou falando é como eu chego a esta inquietude de fazer esta caña. Eu queria, eu tive uma formação com cañas alemanas, mas me ensinou Nancy Girl com as cañas, e ela foi quem me ensinou a fazer cañas. Me gostaram ambos mundos e quise unirlos. Para unirlos, eu diseñei este modelo de caña, uma caña com 54 milímetros de largo, e tem o cuelho bastante redondeado, para permitir o fluxo do ar muito mais livre a hora que tu o oprimas para os agudos. Então, é uma caña que te permite tocar a música de nossos dias, que normalmente chega até um e, até um fa. Perfecto. Não, nem sequer vou traduzir, está perfecto, se entendiu. se tu hablas assim, ganamos muito tempo. Ok, buenísimo. Bueno, então, essa é a minha ideia de as cañas, e comecei a fazer primeiro para mim, porque há algo curioso. Em minha casa abundam músicos também. Minha esposa é fagotista, Lissania Rivas, é fagotista da orquesta, ela conhecia na orquesta, por isso é tão importante a orquesta para mim. Minha esposa conhecia na orquesta, Lissania Rivas. e tenho duas filhas, minha filha maior Victoria, que está por aí conectada, é fagotista também, e minha filha menor, Sofia, ela é cornista, corno francês, e cantante. Você entendeu? Sim. Bom, primeiro ele fez as paletas para ele, foi testando até mais ou menos chegar no nível que ele queria, e a particularidade da família dele é que a esposa dele é fagotista, tua mulher se chama? Lissania. Lissania, Lissania, a filha dele que está presente aqui também, que é a Victoria, acho que já todo mundo conhece também. Fala oi, dê oi, exatamente, aí está a Victoria. Olá. Olha, ela é a Victoria. E a filha, a casula, né, do Andrés, é trompista. Pelo amor de Deus, todo mundo toca instrumentos de sopro, então. Sim. Bueno, então, por supuesto, havia uma gran necessidade de caña, na casa. Me quitavam minhas cañas da casa. Me las quitavam minhas cañas e Victoria. Então, tive que empezar a fazer cada vez mais cañas e, bueno, isso foi realmente maravilhoso. Sim. Isso é engraçado. Evidentemente, como tem tanto fagotista na família dele, precisou de fazer mais paletas, né, construir mais paletas. Tem três fagotistas na família dele, aí, o que acontecia também, as mulheres da família pegavam as paletas dele e aí ele teve que construir mais e mais. Sim, realmente, esse foi meu primeiro impulso, e depois com os alunos, realmente, a mim me encanta dar clases, me encanta ensinar, a tira a tira a tira a tira e he tenido la fortuna de poder enseñar desde chiquiticos, desde sete anos hasta dar licenciatura em fagote. Vamos ver se me retengo a isso. Ele tem muitos alunos, né, também, e ele ama dar aulas, então, ele, pelo amor que ele tem, pela docença, pela pedagogia, ele se graduou, então, como pedagogo também, e o último, não lhe retouve o que dixiste? Bueno, que he tenido a fortuna de poder ensinar desde niños muito chiquitos, de sete anos, até licenciatura na universidade. Ok, me necessitas traduzir, podes continuar. Bueníssimo. Bueno, minha labor pedagógica segue junto com a minha investigação com as cañas, que material usar, que tipo de coisas, que máquinas comprar. Eu decidí por as máquinas Rigger, que me parece que são máquinas muito sólidas e de muito boa qualidade. E, junto com isso, comecei a dar clases, a experimentar o que aprendi na universidade e reforçá-lo com meus alunos. pedagógica. O seu trabalho como pedagogo continua, então, com as paletas, né? e ele escolhe, então, se define qual material usar. O material, creo que não dijiste que material usavas. Material de las cañas. usou rigote e agora testigo porque... Não, perdão, perdão, Gonzales, tu Gonzales, se me foi. Gonzales, ok, perfeito. Ele, então, como decide virar pedagogo com os alunos, ele se dedica à construção das paletas para eles também, para os alunos, e ele escolhe também o material para fazer as paletas que hoje é Gonzales, né? Da Argentina. Também escolhe as máquinas com que trabalhar que ele se decidiu pelas máquinas Riga, que são muito sólidas e de muito boa qualidade. Madê, por favor, se se me vale alguma coisa, dime, porque realmente estou com 46 anos. Não se preocupe. Bom, um pouco falando dos materiales e por que eu me dedico a isso, eu sigo fazendo cañas e houve um festival em Venezuela onde estava o mestre Stefano Canuti, isso foi como no 2011, foi, não? Em 2011. E então, eu tinha cañas para mim, eu tinha cañas para mim, e eu lhe mostro a ele minhas cañas, e lhe digo, mire, mestre, pruebe minhas cañas, a ver se funcionam, porque tu sabes que las cañas sempre funcionam para uno, pero se alguém mais pode tocar tu caña e funciona, bueno, isso é algo importante. E ao maestro Stefano Canuti, ele gostaram muito as cañas, aunque ele faz uma caña totalmente distinta, ele gostaram, e ele me impulsou, realmente, me sembrou a ideia de construir cañas profissionalmente. Sim? Não sei se... Tenho meu paciência, eu sou péssimo, é a primeira vez que criou a máquina. Dizem, então, ele se dedica já definitivamente a fazer paleta, e até que um dia o Stefano Canuti, ele conhece, o Stefano Canuti, o Andrés mostra para ele as paletas, e o Canuti gosta muito das paletas dele, apesar de ser diferente do jeito que ele fazia, que o Canuti faz. E foi através disso, que o próprio Canuti fala para ele, faz isso profissionalmente, se dedica e vende profissionalmente também. uma pergunta que te faça, Andrés. As cañas de Canuti, eu, até onde sei, eu não conheço a ele, mas são muito parecidas as cañas que, em algum momento, o vídeo Danci fazia, te habrá comentado, porque eu sei que Danci foi professor de ele. de Canuti, como não, como não, os alunos de Danci foram Canuti e, por suposto, Versil. E Versil, também. As cañas de Canuti, é uma caña muito larga, com muita madeira, porque ele gostou de um sonido bem compacto, um sonido muito hermoso do maestro Canuti. Su caña é muito larga e muito grossa, com muito material, para permitir, precisamente, que vibre. é uma caña com muito, com mais ou menos como o que fazia a Rombach de as primeiras que eu achei, mas com um pouco mais de material. Ok. As paletas largas de longitudes, não é certo? Sim, de largas. É que, em largas, aqui, é ancho, para não confundir. Ok. As paletas do Canuti são mais longas, né? e tem mais madeira atrás, o que permite que a madeira vibre mais também. Isso é Canuti. Em comparação a ti, o que é o que tu fazes? Bom, eu uso uma caña de tamanho estándar, tem 54 milímetros de largo. 54 milímetros. E tu sabes que há uma relação, porque a mim me gusta muito a mecânica, e me gusta muito a matemática, essas coisas. E sempre eu busco uma relação com as coisas físicas, porque uma caña não é outra coisa que um diapasão de madeira onde devem ter as duas palas o mais igual possível. para quem não sabe, eu sei que é uma bobagem que eu vou traduzir agora, mas canha, quando ele fala em canha, é paleta em português. Pode continuar. Então, eu comecei a investigar, e há uma relação entre a longitude e o ancho de um corpo vibrador. então, se você quer uma caña larga para que tenha mais amplitude, você precisa que seja mais ancha para permitir que a frecuencia seja igual. Então, minha caña é um tamanho estandarizado onde não é tão ancha, é um tamanho um pouco menos de um milímetro na base, como 0.92, algo assim. E, de essa forma, permite que a grande maioria das pessoas se sentem incómodas. Ok, não vou traduzir, é exatamente igual. É uma caña, não sei se se ve bem. Sim. Acércalo um pouco mais. Aí. Sim. É uma caña de um tamanho estándar, estándarizado. Tem 28 milímetros de cuello. Sim. E, depois, e, depois, desde, desde o alambre, desde aqui, desde aqui, desde aqui, até aqui tem 28 também. Por quê? Eu mido desde aqui, um pouco por duas coisas. O alambre funciona como quando tu pisas a cuerda em um instrumento. A partir de aí, vibra. De aí até atrás, não. Sim. então, isso me lhe ensinou Nancy Gertz, me dijo, mide sempre desde a punta desde aqui até aqui, porque isso realmente é o que vai vibrar. De aqui até baixo é o suporte, é o mecânico. Sim. a paleta dele, ele fala que o tubo é mais uns 28 milímetros, a lâmina já é 28 milímetros, o tubo é o suporte, e a lâmina é a parte que vibra, a parte do... como se chama aqui? ou... o... o... o cuello, Madé. O cuello. Não, Madé me vai ajudar. Colarinho, não é? O colarinho. O colarinho? Sim, 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 sim. O cuello me dijiste que era mais ou menos 0.92, algo assim. Ah, o ancho, o gruoso. Sim, é 0.9. 0.9, um pouquinho mais. E o tamanho é 28, e depois 28 desde aqui. desde aqui, exatamente, desde aqui. Porque eu mido, eu mido desde o final do alambre hacia arriba. Sim. Porque a caña começa a vibrar realmente desde aí. De aí até abaixo o alambre o obstruí. Me había equivocado, perdón, eu estava dizendo 54, son 56. Ojo, me equivoco. 56, éso é o que te iba a dizer porque te dijiste 28, 28, e depois pensé que tu los cortabas. Não, 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 56. Mira, aí está, mira, o tamanho da caña se ve, não sei se o ven claro. Eu não, mas não sei se a gente o ve. Não sei, 56, 56 milímetros de largo, que é um tamanho estandarizado. Um pouco também investigando, há uns japoneses que fizeram uma investigação, agora não me lembro seu nome, em IDRS, onde dizem que que o volume de la caña deve ser o que tivera o tú se pronuncia até que chegue ao ponto zero. Exato, então, Exato, sim. Isso, cá também se a conversado sobre isso. Como não? Porque tem que estar claro, e meu ponto de vista é que a caña é um diapasão. Há muitas pessoas que têm medo das caixas ou pensam que é algo etéreo ou algo surrealista. Não, é algo físicamente que você pode lograr. O problema é que o material nunca é igual. Nunca é igual, exacto. Aí é onde está o jogo de fazer as caixas. Sim. Andrés, eu acabo de darme conta, eu sou novato em isso de moderar as conversas e acabo de ver que há um monte de coisas escritas aqui. Sim, Caterine. Caterine, por que não lhe perguntas? Caterine, pergunte a você. Entra e pergunte a você mesmo. Você está aí? Cheguei. Vale, ok. Caterine, Andrés, te presento a Caterine, ela é a solista de Minas Gerais, em Belo Horizonte, facutista de cá. Ela te vai fazer uma pergunta. Em espanhol, de fato. Bonito. Eu não falo espanhol, mas eu tenho certeza que o senhor vai me entender. Eu queria saber, na verdade, já responderam, né? Mas eu gostaria de saber se o senhor envia material, canas, para o Brasil. Eu fiquei muito curiosa com essas canas. Obrigada. O material que eu uso? Não. Eu uso... Eu uso... Eu uso as paletas, né? As canas. Sim. Ela te perguntou se você envia as cañas a Brasil também, porque ela diz que está muito curiosa por conhecer as cañas. Ah, boníssimo. Sim. Justamente, a raiz de todos os acontecimentos, eu creo que esta pequena empresa de cañas é uma empresa familiar. Estão minhas filhas, Victoria e Sofía. E nós fazemos traslados via FedEx para todo o mundo. Agora está tudo muito parado por como está o mundo, mas sim envio. De fato, a Felipe eu mandei uma vez, há um tempinho e mandei a Brasil. A todas as partes onde chega o correo, o correo privado. Sim. Certo. Obrigada. Não, muito obrigada a ti. Andrés, eu me imagino que você deve ter milhas de coisas por contar. Eu não acho que o tema vai ser diluído em este momento, mas como já são as quatro e treze, eu creio que poderíamos entrar nas perguntas, se é que há perguntas também. E muito provavelmente vai ser sobre cañas também. Bueníssimo. Excelente. Bruna. Eu gostaria de saber qual o modo de cana, o que seria mais flexível para grave, médio, agudo, qual o modo que ele usa. Ela pergunta que, se pudesse dizer a ele, qual é o tipo de cana que é mais flexível, para quem, por favor? A questão do grava, médio, agudo... Ah, sim, para os graves, para o registro médio. E se o mandril dele tem medidas específicas? se tu mandril tem medidas específicas eu uso um mandril que tem 5 milímetros as caixas são estándares 5 milímetros o assunto está na orma, eu uso duas formas duas formas a 1A e a 2 de rigger 1A e 2 de rigger e então a magia está realmente no material antes de fazer uma caña eu mido a dureza com um medidor de dureza tipo Rockwell e me dice está feito e tudo mas me dice eu me dice um flexómetro para medir a flexibilidade então, em base a esses dois parâmetros eu posso prever se a caña vai funcionar bem com o número 2 ou com o número 1 eu saco como um número de la sumatoria de essas duas medidas a flexibilidade e a dureza então, isso me permite porque te explico a dureza e a flexibilidade são características que elas se complementam para o que tu queres que vibre uma caña se é muito dura mas é flexível funciona bem e ao contrário uma caña que seja muito blanda mas se o material é duro também funciona então, tem um ponto de encontro tem um ponto de encontro onde tudo funciona então, para tocar eu toco quando vou tocar que se eu Brahms ou Mahler eu toco um caña 2 porque me gusta que o sonido seja um pouco mais cuberto tenha mais harmônicos graves eu personalmente e uso um do 2 também para isso e para tocar coisas que necessitam um pouco mais de brilho que se eu tocar Shell Stade ou coisas assim eu toco com uma caña 1A mas a ideia não é realmente não há umas medidas específicas eu penso que a caña 2 permite uma riqueza de graves um pouco mais cheia que uma caña 1A sem perder as qualidades de poder chegar aos agudos não sei se está muito longo e se entende muitas coisas eu acho que se entendiram algumas coisas eu as escrevi vou partir para o final para não esquecermos ele fala que quando ele usa a forma o molde o número 2 a rique ele tem é mais rica em cores em som timbre do que a 1A mas isso vai depender também do repertório que ele for tocar se for por exemplo o repertório de Brahms um pouco mais escuro ele usa então o molde número 2 mas se for para tocar um repertório que nem cheira exato por exemplo ele usa um A um som um pouco mais brilhante e a mágica da construção de paleta está no material a combinação de dureza e flexibilidade e ele mede isso com aquela máquina pode mostrar de novo a máquina que tem tu a máquina que acabas de mostrar Andrés se pode mostrar aquella mágica o flexómetro o flexómetro isso eu vou pedir para ver novamente porque porque creo que a gente quedou bastante metida esse é um flexómetro eu o fiz para mim ele o que faz é que flexa a caña com uma com um peso constante então esse eu vou fazer mais bonito e de essa forma me permite ver que que tan flexível é o material eu penso que é muito importante eu uma vez leí doble caña que o tempo para um construtor de caña é muito importante porque a gente lhe põe muito amor a construir uma caña e dura muito tempo e se ao final a caña não funciona é um pouco frustrante então a ideia é que tu puedas prever e cada vez mais empezar a que as variáveis se conviertam mais em constante sim isso ele tinha falado antes também que você consegue prever também com aquela máquina também mais ou menos a direção de qual molde ele vai acabar usando também se a forma um ou dois mas a mágica da construção essa mistura de dureza e flexibilidade é o material que vai dizer pra você qual que vai ser o fim dessa paleta Bruna tem uma pergunta aqui no chat pra ele tem não tem Jorge Gonzales Jorge Gonzales está Jorge Gonzales está presente ele está na sala aqui no chat Jorge Gonzales está por aí aparece ok estás está Jorge pode falar te escuchamos Jorge a la 1 ele diz que está falando pero que não se não se escucha eu vou ver se é o microfone dele deixa eu ver aqui um segundo eu vou fazer le vou ler a pergunta eu vou de ver aqui Jorge te pergunta dice buenas tardes quisiera saber quanto mide el ancho de sus cañas en la punta bueno según la según la rigger mide entre eh nueve de catorce un un poquito menos de quince porque la paleta la orman rigger yo corto un poquito más abajo y obviamente me queda en catorce punto pico pero eso depende un poco del ancho son entre catorce porque eso varia un poquito según donde cortas pero entre menos de catorce entre trece punto cinco y catorce punto cinco la número uno y catorce punto cinco y quince la número dos más o menos ese es el el estándar la medida exacta no te la da puesto que es donde corta yo uso la la orman rigger y una vez que están armadas las palas la pala armada obviamente tiene el ancho de orman rigger pero yo corto luego desde el alambre y el alambre no exactamente aunque tu marque está en el mismo sitio por eso es no te puedo dar la y va con el cortador yo corto ahí entonces la medida está fluctúa entre esos sitios ok ok eh Madé eh vi también que tú tienes una pregunta si eh pues no la escribí pero me gustaría saber sobre el alambre que usa y el material que usas para la caña es tú dijiste que era material argentino González González entonces tú recibes ese material y el alambre si es un alambre especial también yo soy este muchas gracias por tu pregunta yo uso material González hace tiempo por una una yo sé se fue ahí 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 viene ahí ahora te escuchamos bueno el yo uso material González eso fue yo estaba viendo cuando empecé qué tipo de material usaba y tuve la gran oportunidad de hablar con el maestro Túnemann en 2011 la última vez que lo vi y en esa época estaba muy enfermo el maestro Dante y a mí me preocupó mucho porque no sabía que bueno la empresa gracias a Dios siguió funcionando perfecto entonces le pregunté al maestro Túnemann qué material podía yo usar en caso de que pasara algo terrible e él me me dijo que comprara González que buscara González por cosas importantes él me dice que González importa muchísimo para Europa y la mayoría de las grandes marcas europeas empacan González yo estoy muy contento con este material y realmente he conseguido una como una un estándar muy 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 firme con el material que me permite siempre construir de una forma el material González que yo adquiero yo lo compro directamente allá a la fábrica y con respecto al alambre que también preguntaste yo uso cobre cobre de 0,6 milímetros ¿por qué cobre? bueno me gusta la característica mecánica del cobre me gusta el bronce que es el material original para las cañas yo lo veo que es un poquito duro me gusta más el cobre que arropa la caña sin sin estrangularla por eso uso cobre de 0,6 milímetros y eso lo conversé también con el maestro Giorgio Bertiglia y él también usa algo parecido él también usa cobre o algo parecido sí o algo parecido sí porque el bronce es quizá un poco duro cuando tú armas si no tienes mucho cuidado la caña toma la forma del bronce y no al revés y debe ser al revés el alambre debe acomodarse a la caña ok por eso uso el 0,6 así es Bruno Bruna Débora alias Madé tienes otra pregunta también no gracias profesor no gracias a ti yo tengo otra pregunta Felipe sí a gente ya tiveram otras las aquí con profesores que hablamos sobre la cuestión de das canas te hubo una live aquí con el profesor Inés de Brasília que show de plantar no caso dele ele disse que tanto as canas que ele tem guardadas de 10 anos 20 anos quanto as mais novas que ele tem ele disse que consegue o mesmo resultado independente do tempo assim que é mais envelhecida ou mais nova eu queria saber se o Andrés também consegue esse resultado com as canas que entendeste mais ou menos dize que hay un facutista que cuenta que almacena sus cañas de 10 anos 15 20 anos e que con las cañas nuevas incluso llegan a un mismo resultado independente de su vejez de las cañas entonces ella te pregunta si tú en el fondo tienes también ese concepto si lo haces también así de envejecer las cañas no 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 de envejecer las cañas no de envejecer sino que independiente de cuán de cuán si llegas a un mismo resultado independientemente si la caña es vieja o nueva bueno sucede algo en la caña tiene celulosa la celulosa permite esa flexibilidad cuando el material es muy antiguo pierde la celulosa y se pone muy quebradizo muy duro entonces realmente depende cómo cómo se guardaron esas cañas si están bien guardadas conservan su su cualidad no importa cuánto tiempo tengan realmente lo importante es que al momento de construir permanezcan intactas su su cualidad de flexibilidad y dureza ok creo que fue fácil de entender eso bruna llegó más una pregunta aquí no chato no sé si está viendo es jones nuevamente va a tener que leer jorge gonzález estás ahí dice jorge gonzález te pregunta dice vi que el primer alambre en sus cañas le da una tercera vuelta qué resultado busca con eso bueno busco con eso bajar la presión si se acuerdan por allá en bachillerato que presiones fuerzas sobre superficie si yo aumento la superficie disminuyo la presión de esa forma mantengo la caña unida sin estrangularla disminuyendo la presión haciendo una tercera vuelta más tienen la misma fuerza pero hay menos presión entonces hay menos tensión mecánica en la pala se mantiene estable con la fuerza bien repartida para que no se explique no se expande exactamente es para que la fuerza esté bien repartida y que no tenga tanta presión en un punto específico porque si no la caña doblaría el alambre la estrangularía con el tiempo la va a estrangular esa es una tendencia no es nueva en todo caso yo creo pero yo nunca lo he hecho así yo nunca lo he hecho así hay personas que que si lo hacen y hasta hace poco dije lo voy a empezar a hacer pero yo nunca lo he hecho no sé cómo es la sensación la sensación es como es como como que tuvieras más control la caña queda más estable todo el tiempo porque la caña siempre va a cambiar cuando se humedece se seca se humedece ella empieza a expandirse a moverse y ella se va acomodando al alambre como la superficie del alambre no perturba insistentemente la estructura de la caña la caña permanece igual cuando usas un alambre bueno por eso es que el primer alambre la gente lo usa un poco suave para precisamente para permitir que la caña se expanda si tú usas el alambre suave no hay ningún problema pero si tú usas el alambre un poco más firme la caña cuando expanda se va a sentir oprimida y se va a marcar el alambre y dentro va a quedar una pequeña perturbación en el flujo del aire que esa perturbación pues no es lo que queremos queremos que el aire vaya lo más fluido posible ok Bruna dilata a paleta se estabilidad también la flexibilidad para que el no exerza esa presión que da exerce a otra si fuese a otra con tres voltas además yo gustaría tener una cana de esas uno no se envenena con el cobre no el cobre no no se envenena yo creo que hay cosas más peligrosas que el cobre con seguridad y además que este cobre está es cobre de que se consigue está bañado tiene barniz por fuera es el cobre que se usa para para funciones eléctricas entonces tiene un barniz muy resistente por fuera que realmente lo aísla lo aísla de cualquier perturbación porque está pensado para permanecer intacto durante muchos años en cualquier instrumento eléctrico de todas formas este el asunto de del tipo de alambre es algo muy personal esta fue es mi propuesta y yo yo la puedo sustentar pero es algo muy personal hay gente a mí me encanta como se ven las cañas con bronce porque como se vende bonita el brillo y el bronce es un material muy noble pero es algo personal es como el color del hilo yo uso las cañas rojas en honor a Andreas Hombach pero hay gente que las pone de color y se ven hermosísimas también lo que sí yo pretendo hacer es separar entre lo que es la parte que vibra de la parte que soporta y el primer alambre es la frontera la frontera entre esos dos fenómenos que le suceden a la caña la parte que va a estar en vibración que es lo que es la pala y la parte que lo sustenta que es de ahí hacia atrás y ese punto es muy importante y al hacerlo con tres alambres es un poco más fluida esa función desde ser vibración hasta ser solamente soporte algo firme si tú puedes traducir tengo un percance acá en este segundo mira él dice que finalmente el arame es una cosa muy personal él gusta ese brillo del arame que alíaz él es bien revestido porque es arame para electricidad entonces él está feito para durar muchos años ahora él dice que lo importante es separar la parte de la paleta separar la parte que vibra con la parte de sustento entonces del primer arame para arriba es la parte que vibra y ese tercero arame permite permite esa fluidez de ese primer arame para abajo es solo suporte es solo no casi que no interesa no sé la parte que más interesa es la otra del primer arame para fuera él dice que usa el vermelho porque es una en honor como se dice en honor felipe en memoria en honra en memoria en memoria del primer profesor que le teve animal que le facie las cosas vermelhas ahí él también faz vermelho perfecto bruna yo gostaria hay otra pregunta también yo quería saber yo no sé si le habló yo acabé perdiendo aquí pero quería saber sobre las canas de si todas ellas tienen esa cuestión de tercera volta o él desenvolve modelos diferentes de fábricas si tiene eso o profesor Osmondilson que pasó por aquí que él dijo que él desenvolve modelos diferentes yo quería saber si él también hace eso si la pregunta dice que si tu tipo el prototipo de paleta tuya es estándar con tres vueltas el primer alambre por ejemplo existe algún otro tipo de paleta de caña que tú hagas aparte no te digo del molde sino que otra consecuencia otro resultado no este yo siempre hago así cuando las armo y hay algo con la proporción la proporción siempre es una proporción natural las proporciones áuricas entonces siempre va dos cinco tres y ocho y esos cinco milímetros luego están los ocho para que sume las proporciones áuricas eso es algo que me fijo en la naturaleza por eso la posición de los alambres tiene esa proporción las proporciones áuricas el número de faunach porque son números naturales que funcionan muy bien eso es lo único que yo preciso ok voy traduzir de ese jeito él solo hace de un jeito las paletas con tres voltas no 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 final para o que que é usado aquele molde para quem tem pouca experiência e quer começar a fazer a sua paleta é indicar o que o que ele indicaria assim é comprar paleta pronta e só raspar ou comprar cana gozada e tentar montar para quem está conversando que dicas ele dá si pregunta bruna que dime tu se lo me ya lo entendiste mira yo este yo quiero entender la pregunta que para alguien que esté comenzando que le consejaria para quien esté comenzando ya consigo comprar paletas listas paletas perfiladas y listas para armar y que se enfoque solamente en la construcción una construcción sólida y luego el raspado este lo hace de varias formas lo puede hacer a mano con máquina cuanto más hacia atrás vaya si compra si compra el material así hay que trabajar más necesita más cosas necesita la horma y si va hacia atrás necesita gubear y cortar entonces yo pienso que para una persona que está empezando cañas lo que es muy importante es la construcción entonces que compre palas listas para armar de la marca que prefiera y luego al armarla que busque una forma de cómo armar hay muchas formas de armar y que ahí se enfoque y él mismo va a buscar su propia experiencia es eso mismo él suger que la persona que empieza con la construcción de paleta la primera vez foque en la construcción mismo existen muchos tipos de formas de construcción sistemas de construcción pero se focar en la construcción es mucho más importante para quien empieza mucho más importante que tener tal máquina para hacer lo para quien es novato en la construcción la verdad lo que le sugiero es adquirir un sistema de construcción para 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 la construcción es muy muy importante si no 50% de la o con resulta paleta una cosita más de puedes retomar la la traducción en este segundo me acaba de pasar una cosita acá y después puedo retomar listo listo bruna gostaria de saber de ele na confección dele de paletas se ele utiliza se ele faz mais a maior parte manualmente e menos e usa menos a máquina ou ele faz 100% manual como é o processo qual é a preferencia dele na produção de paletas porque professor formiga diz que gosta de usar pouca máquina só até 100% pronto e ele dá prioridade a fazer mais manualmente na finalização da paleta eu quero saber como é que ele faz professor Andres lo que Bruna dice es que si tu prefieres hacer trabajar más manualmente ou con as máquinas que aqui por ejemplo o professor formiga ele dice que usa las máquinas hasta cierto punto e de ahí en adelante solamente manual entonces ella la pregunta que hace es como usted que prefiere si prefiere más manual o prefiere seguir más con máquinas ok bueno eso es algo muy personal mi propuesta es ahorrar el mayor tiempo posible yo tengo la pregobeadora written task luego tengo la gobeadora rigger luego tengo la perfiladora rigger y entonces lo que yo he conseguido con con el tiempo es que todas mis máquinas funcionan como coordinadas donde empieza el trabajo de una termina el trabajo de la otra y con eso está sin micrófono está sin micrófono de repente se va y regresa una cosa un poco extraña entonces fíjate lo que yo lo que yo he logrado es que todas mis máquinas funcionen coordinadas y al final cuando yo termino una caña y la paso por la máquina a todas mis máquinas las he calibrado exactamente según mis preferencias para que ellas funcionen desde el gubeado cuánto voy a gubear cómo voy a perfilar el ángulo de perfilado cuánto voy a perfilar y luego la máquina de la punta desde cuándo voy a hacer la punta ese tamaño ese tipo de cosas la idea es que cuando termino una caña queda una caña estándar por supuesto una caña que va a ser funcional y luego hay que ajustarla muy poco a mano siempre hay que ajustarla a mano ¿por qué? porque son distintas y no se puede hacer no es como fabricar un auto que todos los autos te van a quedar distintos e igual en una caña no porque el material el origen todo el material intrínsecamente es distinto entonces yo lo que hago es que los llevo a un punto donde está bastante fácil elegir el camino personal de cada persona yo lo que hago es que las dejo para que solamente los pequeños detalles se hagan a mano pero todo el proceso hasta la caña lista prácticamente para tocar está hecha con máquina então continua Felipe por favor então ele disse que ele primeiro ele já calibrou as máquinas que ele tem para goivar pré goivada outra máquina para goivar e outra perfiladora aí ele disse eu já calibrei tudo antes de acordo as preferencias que ele tem e aí ele diz que faz tudo depois de uma vai na outra depois na outra tudo coordenado como ele como ele coordenou também diz que quando termina uma cana o pouco ajuste que se faz é manual e que sempre será manual porque pelo material que o material é isso é cana então ele é diferente muito diferente a construção de um carro por exemplo que que é um material que precisa pequenos ajustes caem a cana uma diferente da outra mas que ele usa essas três máquinas antes de calibrar por ele mesmo chegou uma pergunta aqui do Carlos ele está na sala ele pode fazer Carlos 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 pode entrar alô pode fazer a pergunta Carlos Arias pode falar Carlos ele está no mudo está normal pode falar Carlos agora ele diz que não tem microfone não tem microfone qual é a pergunta pode fazer a pergunta a pergunta diz que diz maestro designou alguma outra máquina bom eu tenho uma máquina que está em processo de patente que é para ponerle o hilo a as cañas para fazer o turbante porque me di conta que se perde muito tempo se invierte muito tempo ponendo o hilo a caña se perde mais ou menos como 10 minutos 18 minutos com a máquina que eu diseinei uma máquina semiautomática o faz como 8 ou 10 segundos segundos então é uma coisa que parece que é uma ferramenta que os constructores de caña ou os fagotistas em geral podem ahorrar muito tempo para mim o hilo é importante há pessoas que não usam o que colocam um tubo a mim me gusta o hilo me gusta por suas condições mecânicas a flexibilidade e sobre todo é um de onde agarrar a caña é um sitio me parece a mim me gusta muito e o hecho de que seja hilo de algodão altú mojar eu uso fílicão frio líquido para que se compacte que tem muito baixa toxicidade e então isso permite que mecânicamente dá uma união porque o hilo permea a pega mas a máquina que tenho a máquina de colocar o turbante há um vídeo em minha página que é muito rápido e estou em processo de para ofrecer a toda a comunidade continua Felipe sempre por favor sempre eu tenho um problema que depois te explico o que ele diz a pergunta é se ele já criou uma outra máquina se ele já patentou aí diz olha eu já fiz uma que é para fazer o balaio tem pessoas que não gostam de fazer o balaio colocando um pequeno tubo mas ele ele gosta ele gosta de ver essa essa linha de algodão e ele e ele usa silicone líquido que tem muito baixa toxicidade então não tem problema e além do mais ele não vai derreter não vai não vai produzir problemas na na boca então ele ele daqui a pouco vai disponibilizar no youtube que ele tem para todo mundo agora que patente vai patentar já tem esse vídeo já tem já existe já tem faz tempo aliás mas o que ele vai lançar é aquele produto não sei em algum momento o que eu queria perguntar não necessariamente dizer o preço para o que é para o que uma máquina de Lilo por exemplo de Rieger a mim me encantaria ter uma me encantaria ter uma sua você que é muita diferença pouco a diferença com Rieger ou melhor de preço de Lilo por aí justamente com a produção que tem um margem de ganancias baixo para que a gente a mí me interessa que a gente la tenga e la use porque disfrute de amarrar uma caña em 10 segundos isso me parece que é um um gran logro a máquina que ele vai patentar que já está no vídeo realmente já tem um vídeo com essa máquina é para fazer em 10 minutos 10 segundos 10 segundos o balaio e ele disse olha a pergunta era se vai ser mais econômica do que a máquina da Rieger aí ele disse a máquina da Rieger é muito boa mas a que ele pretende fazer para que as pessoas desfrutem com certeza vai ser mais econômica do que a Rieger 12 voltios mas eu não sei qualquer relação assim com com a eletricidade aqui em Brasília a eletricidade cambia muito o voltaje cambia muito Brasília é isso uma São Paulo outra não sei no norte cambia bastante sim a ideia é que a máquina pode usar em todas partes então a máquina funciona com 12 voltios corrente directa então em qualquer parte do mundo que estes compras um transformador e a conecta como se fosse enchufar um telefone ou uma laptop ou algo assim como um transformador de laptop o bom da máquina pode ser usado em qualquer parte do mundo de repente colocar um transformador e uma coisa como um computador você liga na parede e já está pronto já está pronto isso que é um bom você vai você vai deixar nos os dados de sua página de youtube sim como como não díme Felipe sim se pudieras de de hecho dámela por favor de nuevo la el número no número la dirección la dirección de de tu página así yo la puedo colocar sim aí está ok é andres riera riz punto com reed no reeds reeds de caña reeds pero una o sea reed no con s no reeds como caña en inglês reed s con s ok ok reeds andres riera reeds punto com isso é algo curioso porque este ahorita estoy en este proceso de de rediseñar la página antes se llamaba simplemente andres riera caña para favor pero el servidor tuvo un problema yo tenía un servidor este en rusia cayó el servidor y estoy rehaciendo todo eso pero lo cambié ahorita afortunadamente a andres riera reeds de caña en inglés reeds punto com y está estamos en el proceso de ajustar lo que es la tienda y ese tipo de cosas y bueno por las redes este es en mi nombre andres riera cañas para fagot y el instagram y este tipo de cosas andres yo sé que tú tienes algunas fotos también que a nosotros nos gustaría que pudieras compartir con nosotros la historia de cada una y si Bruna pudiera como no como no mostrar sería excelente yo yo les cuento Victoria tiene cara de querer contar también Victoria parece que tiene ganas de participar de eso había 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 algunas preguntas ahí también con respecto a la escuela pero luego es una foto muy hermosa que está que es como un bosque de cañas para un bosque de cañas estas son las cañas son fotos de publicidad las azules son horma 2 y las que tienen el nombre en negro son horma 1A entonces la diferencia es así esta es mi firma que parece algo algo en chino pero es mi firma todas las firmo y las que tienen la tinta en azul son horma 2 bueno aquí estoy uno de los momentos más maravillosos de mi vida tuve la oportunidad de recibir clases del maestro Tuneman yo para él estaba tocando la la partita el preludio de la partita 3 para violín original en mi mayor pero yo la toco en el sol mayor y estaba con el maestro Tuneman él me dijo cosas maravillosas y realmente fue un momento importantísimo para mí yo me sentí súper emocionado aquí estoy con el maestro George Sacacchini ahí tengo el pelo de otro color y cola yo usé cola por muchísimo tiempo hasta que se me puso el pelo de otro color blanco y mi hija me dijo que ya estaba bueno el pelo largo y ahí estoy con el maestro George Sacacchini del cual aprendí muchísimo en la Universidad Simón Bolívar de Caracas gran maestro George Sacacchini aquí estoy con un compañero José Luis Gómez estamos tocando eso fue un festival que hicimos aquí en Marquesimeto donde estaba invitado Matías Rath y Hans Agreda Herrera y ese fue el concierto inaugural que hicimos el dúo de Bossa creo que es el que hicimos aquí estoy con mi esposa tocando en la orquesta mi esposa Lizania aquí estoy yo tocando y bueno los compañeros de la orquesta ¿alguna cosa? ¿tu esposa aprendió a hacer cañas? no ella desde que yo hice cañas ella hacía unas cañas muy buenas pero desde que yo hice las cañas más nunca hizo cañas jamás el peso en la espalda es grande entonces aquí estoy con el gran maestro Lorán Lefebvre en Caracas tuvimos la oportunidad de compartir con una gran persona un gran fagotista ahí está mi esposa el maestro Lorán Lefebvre y yo una persona encantadora Lorán Lefebvre aquí estoy en un momento muy importante también yo como profesor de la universidad le puse la medalla a mi hija Victoria cuando se graduó licenciada en música en el Chihuahua y bueno ese día lloré les digo pero fue un día maravilloso aquí estoy con parte de mis alumnos del sistema con la chaqueta tricolor en una actividad creo que eso era en un campo de béisbol algo así un concierto al aire libre ahí también mi hija y mis alumnitos aquí estoy con Matías Ratz un gran fagotista maravilloso tuve la fortuna de tenerlo aquí en mi casa e hicimos un gran festival con él en el 2011 Matías Ratz excelente profesional y muy buena persona aquí estoy otra vez con tú miren mi cara no puedo evitar la alegría ahí tengo unos cuantos sí mi cara para mí era un superhéroe conocer a Túnemann porque ¿quién no ha tenido el famoso disco verde de Túnemann? yo creo que todo el mundo lo tiene y entonces cuando lo vi vi que era una persona real que era cierto que existía para mí fue una revelación ver al maestro Túnemann aquí estoy con mis alumnos en Caracas en un festival que se hizo justamente creo que fue en 2012 por ahí tocando un noneto en esa sala maravillosa se llama Sala Fedora Fedora Alemán es una sala pequeña para música de cámara Sala Fedora Alemán en el Centro de Acción Social para la Música en Caracas una sede muy importante del sistema en Caracas ahí están mis alumnos también en un concierto aquí en Barquismeto estaban más chiquitos esos son mis alumnos fagotistas que ya son todos mucho más grandes pero ahí están momentos muy muy bonitos aquí están también en Caracas dándome ánimo porque toqué en el festival y bueno estaban mis chicos aquí estoy también esto fue en Barquismeto en ese festival que hicimos aquí está José Alejandro González mi hija Victoria Inés García Alameda y Hans Agreda Herrera un gran contrafagotista venezolano que toca Nathan Halle con Matías Ratz un gran amigo excelente profesional aquí estoy con los dos con Matías y con Hans y Lizania mi esposa y yo estamos aquí en Barquismeto en ese en ese festival que hicimos donde impartimos clases fue una realmente un festival muy bonito muy importante lindo claro professor muito obrigada por hoje eu quero agradecer a gente é assim tanta coisa assim que a gente hoje a gente ficou mais emparenta mas eu vi que tem muita coisa ainda para a gente saber sobre professor Andrés eu quero deixar aqui o convite para a gente futuramente marcar o retorno dele aqui no Corona Bassus para a gente escutar mais um pouco sobre o trabalho dele como professor também como pagotista além das palhetas hoje o foco foi bem palhetas também tirei minhas dúvidas minhas curiosidades quero agradecer a ele eu quero bravo pela live de hoje muito obrigado Felipe pela tradução o Made também que ajudou aqui e é isso Felipe quer falar alguma coisa Felipe sim vou dizer em espanhol para mim foi um prazer enorme eu te conheço por trayectoria por o que significas aqui já há vários anos nunca havíamos podido conversar tete a tete cibernéticamente mas realmente te agradeço que hayas aceitado também esta invitação e foi muito especial porque estuvo a tua família presente e se muito mais amena e ao mesmo tempo te pedo desculpas porque eu não sou bom traduzindo virtualmente sou pésimo sou muito melhor sou muito melhor jogando tenis de mesa que qualquer outra coisa então eu te agradeço um beijo muito grande para ti para a tua família para a tua mamã encantado de haberte conhecido e tua esposa também claro por suposto e se Deus quer te tendremos aqui algum dia em Brasil será um prazer ou quem sabe nós atravessamos a frontera também um dia para lá por suposto muito muito obrigado foi para mim um prazer estar com vocês muito obrigado e sempre a Laura os trago em meu coração passava de palmas para o professor André eu peço que todos abram as câmeras para a gente fazer uma foto aqui de todos que estão na sala bravo professor e Madé salvaste a patria realmente faltou faltou você chegou Vivian aqui Vivian obrigada Vivian não está muito bem não mas ela apareceu para que dê uma focinha aqui chegou ainda na live até poder ajudar obrigado Vivian faltou a Bruna só um minutinho faltou dizer ao professor que Bruna o está invitando a outra live a outra oportunidade que a todos eu me incluo aí nos encantaria tenerlos uma vez mais ou outras vezes mais aqui e também me sinto muito orgulosa porque somos aí hermanitos por supuesto por supuesto como países hermanos bravo gente obrigado bravo professor parabéns a todo mundo muito obrigado pela presença de todos hoje aqui agradecemos ao pessoal que fala no facebook também vou pedir para Vivian avisar na próxima live antes que eu esqueça né Vivian pronto bom gente as próximas lives agora são no dia 27 com Cristian Marrones e no dia 28 com Arion Linares e também aproveitar para falar que as lives são uma parceria com a Associação Brasileira de Palhetras Duplas e com o Basson Lessons por favor quem puder seguir a gente nas nossas redes sociais no youtube no facebook no instagram a gente está sempre postando coisas por lá e é isso gente muito obrigada pela live de hoje e até dia 27 tchau gente tchau 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 tchau